Boa noite, diretamente da 33 Aracaju. Estamos aqui às 11h40 da noite e estamos fazendo esse vídeo porque apareceu aqui agora nosso amigo Gilmar, o artesão e transformista. Pode falar seu trabalho. Boa noite, pode falar. Boa noite. Tudo bom? Por isso que eu ponho como daí. Muitos jovens hoje em dia, coração, eles pegam, pegam quatro palitos de coqueiro. Sobe em cima do coqueiro, tira a palha para poder fazer a pipa, faz a pipa. Aí a pipa ele vai soltar. Só que o nosso Brasil ele está se expandindo como as árvores vitrificadas que são os prédios. Vou dizer a você, coração. Quantas linhas ficam de rua a rua, pendurada, passam motoqueiro e é degolado? É isso que eu tento falar nas minhas aulas no meu blog. Eu tento mostrar toda essa humildade que a gente vê, entendeu? Gilmar é um cara legal daqui de Aracaju. Estou mostrando o meu trabalho para mostrar aos jovens que são pipa. Porque pipa vocês ficam simplesmente se matando ou se não. Pode até matar outra pessoa porque simplesmente. Estão entendendo, pessoal? Estamos aqui com o Thiago. Após uma chuva, Kennedy. Que abençoe, Ribanote. Então, manda um recadinho para a galera do grupo de bem assim. É nóis que está na teletra da mesa 33 Aracaju. Isso. Mostra o produto. Ou 33 Aracaju. Ou atrapalhei na rua. Para você, galera. Um abraço aí, Júnior Dojo, Noia. Júnior Dojo, muito louco. Não sei o que foi, mas você já escutou o que já falaram. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.